Aqui em Orange Green somos criados como adultos sempre para brincar Aqui em Orange Green a regra é ouvir e calar sem questionar Está na hora de voltar fazer este chão a manar, saltar, porque está a parar Só tens que te deixar no paz, se os sonhos querem destruir, só tens que desistir Se o mundo vira as costas para ti, se ninguém te ouve, não vais fazer assim Luta com vontade, sabe reagir, os que não te amam não te vão destruir Está na hora de voltar fazer este chão a manar, se alguém for tentar parar Só tens que te deixar no paz, mas ficar parado a assistir Não, obedecer em vez de decidir Não, se estamos juntos há como impedir Ninguém vai conseguir parar Estou em vez de decidir Não, obedecer em vez de decidir Não, obedecer em vez de decidir Eu vivo aqui, tento explicar, tento falar, mas tu não me vês Eu tento tudo o que posso fazer, mas tu não queres saber Tenho-te a me contar, se ao menos tu ouviste, poderias voltar Se ao menos tu ouviste, não vou me implorar, nunca me verás chorar Mas prometo um dia, o verás desta vez, sei que entenderás E eu espero um dia, o mais ouvi Olá 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 Vossas de semana para semana cantam melhor ainda Obrigada E sempre a melhorar Eu não, eu, olha, eu gosto É o quê? É o quê? Dia 7 a mais Dia 7 a mais Dia 7 a mais Há uma coisa também, um pormenor muito engraçado, que é ver-vos a atuar e ver o Manel Porque a forma como vocês deixam o Manel é sorriada Oh pá, que coisa pá Oh pá, que coisa pá Ele está aqui Um pouquinho Vocês derretem o Manel Derretem o Manel e derretem toda a gente Vocês estão de parabéns, muitos parabéns Obrigada Filomena Podes falar tu? Posso O Manel não deve estar em condições, deve estar a chorar É uma aguinha Manel Oh pá, Adaira Para quem não sabe, o Manel trouxe os Broadway Kids Portanto, é normal também que estejam muito emocionados Oh meninos Vocês são encantadores O que eu quero só dizer Eu não quero dizer muito, mas Porque acho que é óbvio o vosso talento Há uma parte da música que dizia Luta com a vontade, está na hora de lutar E de repente o que me inspirou É Há uma coisa que vocês podem tirar daqui Isto não são só dos dias mais felizes das vossas vidas Porque vocês estão todos juntos a mostrar uma coisa única Isto mostra-vos uma coisa que vocês lembrarem para sempre Que é Quando todos vocês se juntam E todos vocês querem uma coisa com muita força Trabalham para ela E sentem todos juntos Que é isso que acontece Vocês estão todos a sentir uma cena Não há ninguém que esteja fora Vocês estão todos aqui Desculpa, uma cena está aqui Uma cena está aqui, é verdade Mas Sempre que vocês se juntam E querem uma coisa com muita força Tudo é possível É mesmo tudo possível Até cantar Andrew Lloyd Webber Que de repente é o grande senhor dos musicais da Broadway E não só O grande senhor dos musicais Portanto, obrigada por terem vindo Nunca se esqueçam disto Quando se juntam E querem todos uma coisa muito, muito, muito Tudo é possível Parabéns Votem Obrigada Veremos esses meninos na final Parabéns Broadway Kids Muito bom Já estás em condições Manel Completamente Não estás nada Eu estou a sentir que não estás Rui Pode ser Meus queridos Realmente é uma delícia ver crianças com o vosso entusiasmo Vocês gostam muito de fazer isso, não gostam? Sim É isso É isso Eu na minha escola tenho muitas crianças assim E eu sei qual é o poder que a música tem Porque eu também vivi isso E aquilo que a Filomena disse É absolutamente certo e importante Nós estamos aqui com uma função de avaliar aos nossos ouvidos o que gostamos mais e gostamos menos E eu gostei imenso que vocês fizeram Agora em casa quem vota tem que decidir se quer avaliar esta força de todos vocês a cantar em conjunto Ou se por o contrário avalia os artistas que aqui passaram como o Vinci Que já tem muitos anos porque vocês estão a crescer E portanto mesmo que não passassem este momento ninguém vos tira E portanto eu tenho que dizer que vocês estão a crescer e foi muito bom Mas eles também têm o seu papel porque já são mais adultos Perceberam o que eu quis dizer ou não? Sim Faz sentido nas vossas cabeças? Foi super animador Manela Diz Queres dizer alguma coisa? Está tudo bem aqui Está tudo bem Nós nunca discutimos, nós damos-nos boeda bem É verdade Cuidado que ele manda-te a caneta Vai Manela Broadway Kids Vão todos dizer ao mesmo tempo Pereira, atina por favor Força Um, dois, três Pereira, atina por favor Beijinhos meninos Obrigada Isto não se trata de ser suspeito que foram o meu cartão dourado a deixar-me ser Há uma evolução óbvia e evidente nas vossas prestações Vocês são umas crianças incríveis O trabalho que tem sido feito é inacreditável Vocês são de uma beleza De uma capacidade, de uma alegria em cima do palco que de facto é entusiasmante E eu fico muito feliz por estarem aqui e mais Eu espero sinceramente que as pessoas lá em casa votem em vocês Que votem muito Porque eu gostaria muito e teria muito orgulho em vê-los na final Obrigada Obrigada Bora, bota Ok, que já Broadway Kids, senhoras e senhores Broadway Kids, senhoras e senhores Broadway Kids, senhoras e senhores Broadway Kids, Broadway Kids Obrigada Obrigada